Já é parceria, tomada 1, 30, 40, 70, sessão, gravando Sim, isso mesmo que você está pensando O canal tá louco voltou a ativar E com várias novidades para você Eu não acredito que esse merda voltou a gravar vídeo de Jesus O que aconteceu com a vida dele? Meu Deus, parceria, eu não acredito nisso, não acredito Esse ônibus passando na rua Eu vou fechar essa merda desse vídeo, bosta Não, não, fecha o vídeo ainda Estamos com um novo conteúdo totalmente inovador Que irá agregar muito para a sua vida E será muito educativo Meu Deus, meu filho, mas que isso é essa? Meu Deus, não pode passar maluco assim, paz Não pode, o que você tá fazendo, mulher? Tá maluco? Mas eu estava assistindo um vídeo no YouTube E eu não consigo parar de bater a cabeça No guarda da rua E você, seu branco metal É verdade, mãe É verdade Eu também fui assistir e fiquei assim Não posso mais deixar o cistozinho? Vocês são os medonhos? Deixa eu ver que merda de canal é esse? Com um cenário totalmente original E com vídeos inéditos É, eu não sei ainda qual vai ser o cenário aqui na casa, tá ligado? Mas quando eu decidi aqui Sabe como é que é o bagulho, né? Então não perca vídeos toda semana E dessa vez é pra valer Isso tudo, só que nesse canal Onde tudo é feito por amor E tudo que esperamos em troca É o seu lindo sorriso no rosto Pronto, pronto, fi Já terminou aqui a gravação, já? Tá tudo certo? Encerrou? Que bom, graças a Deus Agora cadê o dinheiro? Como assim não tem dinheiro, rapaz? Tá de brincadeira comigo? Não, só pode estar de brincadeira comigo Acabei de fazer um negócio aqui Você não falou que ia pagar Nessa merda que eu acabei de fazer? Você é um merda Já é, parceiro Você tá tirando aqui Tá de sacanagem comigo, né, rapaz? Eu vou ter que te comer de porrada aqui Pra você me dar meu dinheiro? Não, eu vou ter que te dar porra Qual é a parceria? Descola um like pra nós aí Finalmente eu voltei Tantantantã Tantantantã Vem pedir desculpa pra vocês Pela demora Aí que eu demorei pra caraca Pra gravar o vídeo Foi mal, eu tive que fazer uma viagem Todo mundo que me segue nas redes sociais Ficou sabendo que eu voltei Não é só com o calor que eu tô sofrendo Porque eu me mudei pra uma casa Que por incrível que pareça Ela não consegue ficar em silêncio Eu já tentei gravar com microfone E essa merda desse microfone que eu comprei Ele simplesmente capta tudo Que o meio ambiente produz Ele capta tudo, mano Até as batidas do coração De quem tá passando em frente à minha casa O microfone capta Puta, mano, que bo... Bom, esse vídeo aqui é mais pra informar mesmo Acabei de falar Então, é... Eu quero só avisar vocês Que amanhã já vai ter vídeo novo Então fica ligado no canal Se você tá vendo esse vídeo hoje Se inscreva no canal Deixe seu like nesse vídeo também Que eu vou deixar esse vídeo no canal aqui É uma merda, mas eu vou deixar E já compartilha com seus amigos avisando Pô, amanhã tem vídeo novo no canal do Matheus, hein Se inscreve lá Então é isso Muito obrigado pelo seu acesso E até o próximo vídeo Tchau Não se esquece do like não, cuzão